Música Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu trago pra vocês o 1 vs 5 novamente E o convidado é nada mais, nada menos que ele O rei da rinha dos bronzes, o Picoca É isso mesmo, muitos de vocês pediram pra trazer o Picoca para o 1 vs 5 E ele está aqui, aceitou o convite, está de karma E vai enfrentar 5 bronzes, que são eles aí o Júnior com a sua Morgana O Sigan com o seu Blitzcrank O Eu Aqui Doze com a sua LeBlanc O Vírus de Timo E o Masu que caiu de Talon Lembrando sempre as mesmas regras do 1 vs 5 Antes de explicar as regras, só deixar pra vocês Galera, se o canal bater 300 mil inscritos até o dia 15 de março Eu irei fazer um sorteio de RP para todos os inscritos Alguém vai ser o grande Felizardo e vai ganhar muito RP Então, 300 mil inscritos até o dia 15 de março Bora se inscrever no canal Enquanto a rinha, quer dizer, o 1 vs 5 vai começar Vamos explicar as regras Para o Picoca vencer Opa, o Picoca foi pego Para o Picoca vencer, ele precisa eliminar os 5 bronzes Ou destruir o Nexus pela rota do meio Lembrando que cada bronze que morrer Não pode mais voltar para o jogo Para os bronzes vencerem, eles precisam eliminar somente uma vez o Picoca Ou destruir o Nexus pela rota do meio também Então, para os bronzes um pouquinho mais fácil São 5 contra o Picoca E para o Picoca, tem que ir eliminando um por vez Para abrir espaço e conseguir a sua vitória A primeira onda de minions já chega O Picoca vai ter muitas dificuldades contra principalmente esse Blitzcrank Mas ele dá de Karma Vai farmar muito bem de longe com seus Qzão Qzões Tem dificuldades no ataque básico, claro Nossa, deu até uma travadinha Cara, esse modo spec está dando uma travada muito bugada Eu não sei o que está acontecendo Mas o modo spec está dando essas travadinhas estranhas Mesmo assim O Picoca veio de Karma Vamos tentar Ou ele foi pego O Blitzcrank pode chegar O puxão pode ser o GG O Flash do Picoca, exaustão Ele tem o escudo porque pegou o level 2 Mas não foi o GG Nossa, o Blitz gastou o Flash A exaustão Poderia ter sido o abate O Picoca poderia ter sido eliminado Logo no começo desse 1 vs 5 Mas ele saiu bem Muito dano para cima da LeBlanc E acho que o Picoca Já voltando a explicar o porquê da Karma Vem nessa escolha de dar o Q Buffado ali com o Mantra Dá bastante dano Tem escudo Recupera a vida com o W Buffado com o Mantra também Então é um pick com utilidade Sustém por conta do escudo E da cura que ele tem no W E também bastante dano por conta do Q O Picoca vai tomando muito cuidado Que agora ele não tem Flash nem exaustão Qualquer Bind da Morgana Ou corrente ali da LeBlanc Pode ser ali Qualquer Bind Como eu estava falando Ou corrente Pode vir seguido de um puxão do Blitz Então isso é um ponto muito forte O time atrapalhou bastante Ele deu cegueira ali no Picoca O Picoca não conseguiu farmar Agora sim vai utilizando bem das suas habilidades Mais ataques básicos Para garantir o farm Quero ver a primeira volta do Picoca Os primeiros itens são muito importantes Os Bronzes continuam Essa empurrada Continuam crescendo São 3 Minions chegando Picoca já vai farmar ali com o Q de Mantra Não vai conseguir pegar esses 2 Minions Mas já está level 4 Vai para a base com 480 de ouro Vamos ver o que ele vai comprar Se ele vai com mais um nó de Doro Ou se não vai para a base mesmo Vai ficar aí só segurando Esperando mais uma onda de Minions Que está chegando agora 6 Minions completos E os Bronzes podem atacar o Picoca debaixo da torre Foco na base Picoca pode ser puxado Já era Ele vai puxar debaixo da torre Tem o Bind Já era O Picoca vai acabar morrendo First Blood para os Bronzes Não durou muito O Picoca debaixo da torre Tomou o puxão do Blitzcrank Preciso o puxão do Sigan Depois seguido por um Bind da Morgana E aí meu amigo É um abraço Eu vou conversar agora com o Picoca E saber por que ele escolheu o Karma E o que aconteceu aí Para ser puxado tão no começo do jogo Bom galera Vou conversar agora então com o Picoca Primeiramente Picoca Muito obrigado por ter participado No Versus 5 Espero que você tenha gostado Se divertido E segundamente Por que você escolheu o Karma? Qual a ideia? Cara Eu tava achando que eu ia conseguir Limpar o Wave E tudo mais Saca Ficar dando o que nos caras lá Só que eu acho que eu vacilei um pouquinho E achei Tipo Sei lá Eu fiquei muito na frente Eu podia ficar muito mais atrás Talvez ter colocado o TP Eu não sei Aí só ficado farmando Farmando Ficava mais forte que os moleques E tentava fightar É O foda é o Blitz né O Blitz é sempre um problema É o Blitz sim Os caras não eram bronze não Ali do Chino Não Ninguém ali era bronze Era tudo smurf É tudo smurf Você chamou os smurf Os malucos Ah cara Não Eu gostei porque Sabe o que eu gostei desses caras? Que eles tacaram tudo Diferente dos outros caras Que eu vi uns vídeos Que os bronzes hesitavam muito Sabe? Sim O legal foi que esses malucos Gastaram flash Gastaram tudo Pra cima de medo Pô Ai God Tô gostando Sim Tem os bronzes Que tem muito medo de jogar Eles ficam tipo esperando Acontecer alguma coisa Quando acontecer Vão tentar dar dive E dar errado Esses não Esses estavam com sangue nos olhos Cara Os caras me odeiam Eu acho Os caras te amam Ao contrário Os caras querem entrar Tudo na rinha De só Ninguém vai entrar na rinha Viu? Vocês cinco que acabaram de vencer Perderam a oportunidade De participar Foi legal Foi legal Cara Eu que trollei um pouquinho Fiquei tipo muito na frente Eu disse Ah é tudo bronze Bora testar eles Isso aqui Vão errar tudo né É mais nada Os moleques Tavam com sangue no olho Picoca É o seguinte O tempo é seu Pode falar o que você quiser Pra galera que vai estar assistindo Divulgar o que você quiser Fica à vontade O espaço agora do vídeo é seu Ah então galera Eu espero que você tenha gostado Infelizmente eu dei uma fuleirada aí Eu fiquei trolando na frente dos bronzes Mas é pra mostrar que Mesmo você tendo noção de jogo Se você trollar Você vai perder cara Então não trolle Sempre tente dar seu melhor Não subestime seu adversário Independente do duelo Que ele seja Entendeu Claro que era 5 pessoas contra 1 Mas isso não muda nada E eu também quero agradecer A todo mundo que sempre pedia Eu via muita mention no Twitter Eu acho que o Tichinha Ficava meio chateado com isso Ah champi coca Champi coca Champi coca Aí eu aceitei galera Infelizmente eu não ganhei Mas é só pra provar Que os bronzes Um dia vão dominar o CBLOL Assim eu espero Um CBLOL de bronzes Seria muito bom Seria a melhor coisa do mundo Seria muito bom Obrigado então Picoca De novo Os links galera Do Youtube De todo o trabalho do Picoca Vão estar na descrição Quem não conhece Quiser conhecer Só clica lá E quem já conhece Não é inscrito Vai lá Se inscreve no canal dele Então é isso galera Esse foi o Picoca Ele não durou muito No 1 vs 5 Mas eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever no canal Só lembrando 300 mil inscritos Até o dia 15 de março Vai ter sorteio de RP Aqui no canal Pra vocês E claro Deixa aquele like nesse vídeo Compartilha pra todo mundo Que o Rei da Rinha Jogou aí contra os bronzes E eu espero que vocês tenham gostado Muito, muito obrigado Por sempre Por todo esse carinho Que vocês sempre me dão Amanhã tem mais vídeo E a gente se vê na próxima Fui Tchau 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 Tchau